E aí família, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o conteúdo tá bem diferente, tá ligado família? Hoje eu tô indo com um amigo meu, MC, um cara que eu conheci há muito tempo, me convidou pra ir com ele na gravação de videoclipe dele, tá ligado? Ele fez logo um set com os parceiros aí da produtora e ele foi e me convidou, mano, e aí Guilherme, você tá lá comigo pra ir com ele, entendeu? Eu quero você lá comigo, lá, você grava lá já também, entendeu? E aí eu peguei e fiquei felizão, mano, e você aí que tem um amigo, MC, acredita no seu parceiro, seja lá qualquer sonho que ele tiver, família, acredite, entendeu? Fortalece, você falar de coração que acredita no sonho das pessoas, ajuda ela a ir cada dia mais pra cima com garra, porque não é fácil. Então você que tá aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, meu Instagram é esse aqui, família, já vai lá, entendeu? Segue nós pra acompanhar nós. E uma, família, eu espero que vocês gostem desse dele, blog, gravação de videoclipe do meu parceiro MCGA, tô indo agora na casa dele, entendeu, família? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vem com a gente, o dia vai ser bem produtivo, legal, e tamo junto, família. Hoje é sábado, né? Um bom sábado na vida de todos vocês, tamo junto, um bom final de semana, é nóis. E hoje, quem é de São Paulo, hoje chega pro menos 27, hein, grau, ninguém vai congelar, hoje o solzinho tá gostoso, então vá pra rua, toma um solzinho, vamos passar, dá um pião, e tamo junto, família, fica com nóis. Daqui a pouco já, vou tá lá na casa dele, é nóis. E aí, rapaziada, gravação de videoclipe aqui com o meu parceiro. Vambora, GMS, segue nós lá, hein. Sete, é isso mesmo, parceiro? É o Sete, funk TV visita, ritmão, hein. Isso mesmo, pai. Tô felizão com o meu parceiro, tá metendo marcha, de volta com tudo, na pista. De volta, hein. Tamo de volta, hein. É, fechado. E aí, família, acompanha aí o vídeo, gravação de videoclipe, data de... tem data já disso aí? Ainda não tem a data de lançamento não, mas logo mais vai tá aí pra vocês. E ó, o menor, vai sair no clipe, hein. Moleque raspando a placa. Manda um tequinho aí. Ó, de 1.200 cilindrada, deu um rolê na quebrada, já convoquei as gata, só de nave importada, fatia na lombada. Pra, 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 tô barulhando no morrão, já desço pra favela, labirinto de maloca, é beco e viela. Labirinto de maloca, é beco e viela. É beco e viela. É nóis. Tamo junto, só acompanha. Hoje o dia tá lindo e solarado. Tá acontecendo. Tá acontecendo, família. Vai acompanhando a gravação aí do videoclipe do parceiro. Apresentar os parceiros aqui pra vocês. Me encosta. Tamo junto. Dá um salve aí, rapaziada, no vídeo. Temos que me abraçar aí, família. Temos que me abraçar aí, tudo daquele jeitão lá da Zona Sul. Sim, mano, parceiro. Vamos em Belezia 59, hein. Forte abraço, família. Lá do Sul, tá ligado, mas tá daquele jeito, mano. Salve, Oliveira 59, dá um salve, família. Tamo junto, segue com o parceiro. Aí, família, tá acontecendo aí a gravação. Vai acompanhando. Um salve aí, cachorro. Um salve aí, gente. Tá acontecendo. Mais um pouquinho pra trás, tá bom. Certo, moço. Vamos lá. Vamos lá, quebrada do bravo. Vamos lá, arrasta, filho. Arrasta. E esse aqui, será que tá bom esse cenarizinho? Ele tá nervoso. Eita, mano, meu filho. O bravo tem nome, viu? Vamos lá. Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.